Oi meninas! Bom, hoje eu vim aqui para fazer um vídeo para vocês, que é o vídeo decorando o anel. Eu sei que eu já fiz um vídeo para vocês, assim, só que eu decidi fazer esse vídeo, uma, porque eu decorei essa unha aqui, e eu não pensei em fazer vídeo porque é só um carimbo, na verdade, mas eu sei que vocês vão me pedir para mim fazer vídeo, então eu resolvi fazer no anel, para decorar, porque no outro vídeo que eu fiz, eu fiz um anel muito pequeno e tal, e eu decidi fazer uma decoração mais elaborada, num anel maior e tal, Então eu vou fazer essa decoração no anel para vocês, com essa plaquinha aqui, é da Sugar Bubble, é número 033, das plaquinhas novas. Eu recebi essa semana ela, e eu achei muito linda, então eu vou fazer uma montagenzinha aqui com os desenhos no anel para vocês, tá bom? Bom, então vamos lá! Bom, gente, então a primeira coisa que vocês vão fazer é pintar o anel de branco, no meu caso, se o seu anel já for branco, não precisa, é que o meu anel, ele é um azul escuro, assim, como esse de baixo. Então eu pintei de branco para pegar bem as cores que eu vou fazer. Para fazer o esponjado, gente, eu vou fazer com esses três esmaltes, tá? Que é o Noronha, o San Diego e esse aqui que é o Love. Com esses três esmaltes. Vou pegar uma esponjinha grande, se você não tiver uma esponja grande, a gente não precisa, tá? Pode ser uma esponjinha pequena mesmo. Bom, gente, então eu vou colocar assim o esmaltes, todo bagunçadinho mesmo, para ficar um degradê bem diferente. Vou pegar o anel e vou dando as batidinhas. É o esponjado mesmo, né, gente, que vocês já conhecem. Pronto, gente, o anel vai ficar assim. Agora, gente, para dar uma suavizada nele, eu vou passar esse esmalte aqui, da Jequiti, que eles são uns paetês brancos. Se você não tiver, não precisa, tá? Você pode fazer bolinhas mesmo, aleatórias, com o pincel, a tinta branca mesmo. Bom, gente, agora que o anel já está seco, a gente vai usar essa plaquinha aqui, da Sugar Bubbles, de fadinha, que foi a que eu usei para mim fazer as minhas unhas, tá? E primeiro, gente, eu vou pegar as estrelinhas. Tenho as estrelinhas bem pequenininhas aqui, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Então, eu vou deixar preparado, eu vou fazer com o branco as estrelinhas, tá? O carimbão, eu vou usar esse aqui porque ele é grande, né, gente? Então, é melhor para carimbar o anel grande. E vou deixar preparado esse palito, umedecido com acetona, com algodão, para se sair algum outro desenho fora da estrelinha, a gente pode tirar, então, antes de carimbar. Bom, então vamos lá. Vou fazer mais uma vez. E assim vai ficar o fundo. Agora a gente vai começar a carimbar com o esmalte preto. E vamos montar, então, o nosso cenário. Vou escolher os meus desenhos. E aí 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 Bom, gente, pra terminar agora é só passar o verniz. Bom, então era isso, meninas. Se vocês gostaram, não esquece de clicar em gostei pra mim. E se vocês gostam de vídeo assim, eu posso fazer mais vídeos decorando anéis, fazendo desenhos diferentes. Porque o bom de decorar o anel é porque, se o anel for grande, você pode fazer um desenho bem elaborado pra combinar com as suas unhas. Eu acho isso muito legal, eu gosto bastante de fazer esse tipo de combinação com as unhas. Então era isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!